Beleza, tá ouvindo? Teste de rádio. Ok, 5.5. Vou deixar essa decolar primeiro, depois vou conectar e sair. Bom, pessoal, estamos fazendo voo aqui na Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cristo. Aí eu, o Dila. O Dila, continua reto, pra frente. Isso, continua pra cá, vamos ao lado do avião. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cristo. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cristo. Show de bola, pessoal. As companhias estão de Patrocínio. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio. A Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio. Essa serra aqui é muito show. Bem encerrada, preservada, natureza. São sete quilômetros de montanha. Aqui embaixo, pessoal, é a rampa. É a rampa do avião. É a rampa do Cidade de Patrocínio. É a rampa do Cidade de Patrocínio, na Rampa do Cidade de Patrocínio. É a 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 rampa do Cidade de Patrocínio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.